A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem fazer a noite Tudo que eu pretendo a partir de agora é nunca mais viver assim Lady Zu, nome artístico de Zuleide Santos Silva, é uma cantora que marcou o cenário musical brasileiro. Nascida em São Paulo em 7 de maio de 1958, ela conquistou o título de Rainha das Discotecas Brasileiras nos anos 70 e 80 e sua trajetória é repleta de sucessos e momentos marcantes. Vamos conhecer mais sobre essa incrível artista. Filha de pernambucanos, Lady Zu cresceu no bairro do Canindé, em São Paulo. Desde pequena, mostrava talento e interesse pela música. Seu pai a levou para se apresentar no programa infantil O Dois é Nosso da TV Cultura, onde cantou Triste Madrugada. De 10 a 13 anos, fez aulas de canto e se apresentou em diversos programas de rádio e TV. Em 1975, Lady Zu venceu um festival de música na escola, onde chamou a atenção do compositor Osmar Navarro. Ele se orientou no meio artístico e Lady Zu foi apresentada ao produtor Marcos Maynard da Phonogram, hoje Universal Music. A gravadora queria trazer a febre internacional das discotecas para o Brasil e viu em Lady Zu uma artista perfeita para essa missão. Em 1977, Lady Zu lançou seu primeiro compacto, A Noite Vai Chegar, que vendeu um milhão de cópias e entrou para a trilha sonora da novela Sem Lenço, Sem Documento. Seu primeiro LP, também intitulado A Noite Vai Chegar, misturava disco, funk, soul e ritmos brasileiros, tornando-se um marco da soul music brasileira. Seu sucesso estrondoso rendeu-lhe o título de A Dona Summer Brasileira, dado pelo apresentador Chacrinha. Lady Zu sempre viu a comparação com bom humor, destacando o talento da cantora americana e sentindo-se honrada com a associação. Pessoal, uma pausa para te pedir um grande favor. Está gostando da história? Então já deixe aquele like maroto para me ajudar e se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino para receber as notificações. Bora continuar o vídeo! A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe Ah! Ah não! Sou que vou sonhar, momentos de um mundo distante Yeah, 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 yeah Vem que eu quero mais, nada satisfaz Vem que eu quero mais, nada satisfaz Tudo que eu pretendo a partir de agora é nunca mais viver assim Como eu vivi Como eu vivi Amando você Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar, irmão É a vez Que eu sou vazou Yeah, 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 yeah Meu amor Não deixe que eu me perca Não deixe que eu me perca tudo afora Respeite essa paixão, não vá embora E dou mais mil razões E dou mais mil razões A você Eu sou vazou A você Só você Meu coração vibrando chama por você Imaginando em todo canto Ter você Eu passo a noite me perdendo sem você Em 1979, lançou Fêmea Brasileira Com sucessos como Hora de União, Samba Soul e Disco Dance Após um período de afastamento, voltou em 1988 com o álbum Alma Negra Um projeto coletivo de Soul Em 1989, lançou Louco Amor Focando em canções românticas e colaborando com diversos compositores renomados Nos anos 2000, com uma onda de revival da disco music Seus dois primeiros álbuns foram remasterizados e relançados em CD Alcançando sucesso imediato Em 2002, lançou Number One Mostrando sua adaptação às novas tendências do R&B e Hip Hop Lady Zoo continua ativa Participando de projetos como a coletânea Soul Brasil em 2006 E colaborando com outros artistas em diversos álbuns Sua importância para a música brasileira foi finalmente reconhecida E ela segue encantando o público com sua voz poderosa e carismática Lady Zoo é um ícone da música brasileira Conhecida por seu talento e inovação na disco music Sua carreira é um testemunho de perseverança e paixão pela arte Se você gostou dessa história, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal Para mais conteúdos incríveis sobre nossos artistas favoritos Se você gostou dessa história, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal